Agora as crianças podem brincar e não suja tanta roupa. É criança andando em bicicleta todos os dias. Melhora a condição de trabalho das pessoas, dos moradores. Podem sair com mais frequência para ir trabalhar, voltar para casa com mais segurança. As obras que o Sol Nascente sempre pede, que precisa, que a gente sabe realmente que é uma realidade do setor. Obras de infraestrutura, drenagem, pavimentação, calçadas, rede também de iluminação. A CAES também tem feito bastante trabalho aqui de infraestrutura. Então é isso, é um setor que a gente sabe da carência, a população cobra muito. Mas eu acho que a gente tem tido um compromisso grande aqui com a população. A gente conseguiu melhorar nossos projetos, adequar a realidade da cidade. As obras estão contratadas. Trecho 3 especificamente é o que está tendo mais investimento nesse momento. Mas o trecho 2 foi o mais beneficiado na nossa gestão até aqui. Também tem obras no trecho 1. Então o Sol Nascente como um todo vem recebendo investimentos. Mas a gente precisa realmente que a população tenha essa paciência. O passo a passo da obra de infraestrutura é importante para que o resultado seja aquilo que a gente espera. Aqui é um povo humilde, né? A gente merece ser essas melhorias aqui. Apaixonei pelo Sol Nascente que eu não saio daqui não. Estão muito felizes aqui, todos os moradores aqui estão todo mundo felizes aqui com essas melhorias que chegam aqui para a gente. Com certeza, não tem nem como não querer ser o orgulho, né? Um irmão meu, ele morava aqui no Sol Nascente, aí ele tinha saído daqui e deixado a casa dele alugada. Depois que melhorou tudo aqui ele voltou. Melhorou 100%. Melhorou 100%.